Olha, vamos ver o White Gator. Cadê ele? Olha! Filha, ele é lindo! Meu Deus! Meu Deus! Uau! O White Gator! Está vendo como ele é lindo? Ele é branco. Fizeram uma praia aqui pra ele. Oi? Oi? Olha, está dormindo. Uau! Muito bonitinho, né? Isso é legal ver eles morderem agora. Mordeu alguma coisa? Joga uma carne lá dentro. Esse aqui está bem pertinho. Olha a unha dele. Nossa, aqui tem mais! Tem dois bancos juntos. Deve ser uma mamãe e um filho. Ah! Porque uma maior do que o outro. Será que é uma mamãe e filhinha? Pode ser, né? Caramba, eles são muito grandões. Eu estou impressionado. Tem dois bancos juntos. Ah, vai lá, vai lá pra você ver. Papai, olha. Nossa! Caramba, eles são bem branquinhos. Olha, tem uma tartaruga aqui do lado. Aqui, olha. Sim. Opa! Essa tartaruga é enorme! Tem uma tartaruga enorme! Enorme! Huge! Right? Olha! Tem uma tartaruga enorme! Mamãe! Mamãe! Deixa eu mostrar como é. Tem uma tartaruga enorme! Tem uma tartaruga enorme! Tem uma tartaruga enorme! Olha aqui! Tem uma tartaruga enorme! Oh, meu Deus! Ah, os alligators? Uhum. Vamos, vamos ver mais? Uhum. Olha pra esse foto! Caramba, é mesmo! Uau! É um esqueleto do Gator. Um esqueleto do Gator. Um esqueleto do Gator. Oh, meu Deus! Olha! Caramba! Yes! Eles são real! Ele é de verdade! Caramba! Que legal! É, é só um... É um esqueleto de verdade. Olha pra unha como é. Olha, a unha é diferente, né? Meu Deus! Que coisa, cara! Olha quanto pássaro! Mãe, quanto o Alligator! Olha isso! Olha o pássaro em cima do Alligator, Júlio! Ih, é! Olha, o pássaro tá pegando onda usando o Alligator como prancha. É uma prancha pra ele. Meu Deus! Você tá indo embora, filha? Olha! Olha! Um monte de passarinho! Vamos voltar! A mamãe tá ali! Não coloca o dedo, tá bom? Porque... Eles podem bicar! Mas olha que não bota! Isso! Mas não bota o dedo, não! Uau! Olha o que eles estão fazendo! Uau! Meu Deus do céu! Olha! Olha a amiguinha falando com você! Fala com ela! Say hi! Say hello! Hehehehe! Tá animado isso, hein? Tchau! Manda um beijinho! Tchau! Será que pode entrar ali? Não! Manda um beijinho pro papai! Tchau!